Oh gente, música do carnaval! O que tá rolando aí? É o carnaval que tá chegando, viu? Traga todo mundo, chama o povo de casa As amigas mais loucas, chama a rapaziada Todo mundo na rua, de cabeça virada De roupa colorida, com alma lavada Bota lá no grupo que o povo tá comendo Que quando ela dança todo mundo vai atrás Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Desce uma dó de beijo, deixa minha boca malhada O amor tá fazendo fizer Bebe no meu fevereiro, dona do meu coração Essa é pra trincar o concreto no chão Desce uma dó de beijo, deixa minha boca malhada O amor tá fazendo fizer Bebe no meu fevereiro, dona do meu coração Essa é pra trincar o concreto no chão Traga todo mundo, chama o povo de casa As amigas mais loucas, chama a rapaziada Todo mundo na rua, de cabeça virada De roupa colorida, com alma lavada Bota lá no grupo que o povo tá comendo E quando ela puxa, todo mundo vai atrás Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Desce uma dose de beijo, deixa minha boca molhada O amor tá fazendo piseiro, ferve no meu fevereiro Dona do meu coração, essa é pra brincar o concreto do chão Desce uma dose de beijo, deixa minha boca molhada O amor tá fazendo piseiro, ferve no meu fevereiro Dona do meu coração, essa é pra brincar o concreto do chão Aê, 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 minha bebe, minha bebe Aê, 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 minha bebe, minha bebe Aê, 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 minha bebe, minha bebe Tchau, tchau.